Bom dia gente, tô aqui outra vez, só que agora eu vou filmar, eu vim aqui na casa de uma amiga trazer um negócio pra ela e eu vou filmar, essa casa todo ano ele decora bem, bem, bem pro Halloween vou filmar ali um pouquinho, mas aí eu vou vir aqui sábado à noite e vou filmar de noite, porque de noite tem os efeitos melhores, né, da decoração que ele põe ali, entendeu? Então eu vou filmar, peraí. Todo ano gente, ele faz esse tipo de decoração e parece que cada ano ele faz mais coisas diferentes, olha aqui os fantasminha, laranjado, verde, roxo, as caveiras, olha lá a caveira lá se enforcando, o cara tem criatividade, né, olha, as abobras, olha gente as abobronas, tudo decoração que ele faz, esse aqui de noite é fantástico, então tem um, aquele fantasma, tem um que ele vem em cima da gente, ele anda no fio e vem em cima da gente, gente de Deus, olha, olha lá, tem um fantasma ali, ó, gente, tem uma mulher aqui de pendurada, ó, na outra casa de frente, estão vendo aí? Tá de pendurada, ó, tá vendo? Olha ela aí de pendurada, na volta eu vou passar, vou virar e vou vir aqui de novo, pra ver a mulher, olha, tem uma caveira ali no chão, ó, mas de noite é bem melhor, eu vou vir sábado à noite que eu tenho um aniversário aqui, a fantasia, aí eu vou vir sábado à noite e vou filmar de noite, que é bem legal, Olha, gente, esse cara, ele é, ele põe, olha as aranhas, olha o tamanho das aranhas, olha aí, os morcegos, os morcegos de pendurado, olha, olha as aranhas aí, as teias de aranha, olha lá em cima da casa, uma caveirona verde, olha lá na porta da casa, não sei se dá pra vocês verem, lá na porta da casa, as duas caveiras, olha, a caixa do correio dele é tudo bem decorado, gente, tudo bem decorado, mas de noite é bem melhor, e aqui tem, olha, essas coisas tudo sem de luz de noite, então de noite eu vou vim, vou vim de noite pra, na festa, né, que eu vou vir na festa de fantasia, e vou mostrar pra vocês, é, aí vem um caminhão ali, Jesus amado, peraí que eu vou virar aqui, gente, vou levar a caixa de correio, só vou passar ali agora pra vocês verem aquela, a mulher lá de pendurada, enforcada, não é uma mulher, né, é uma boneca, mas eu vou fazer a decoração de noite pra ver se fica legal pra ver, mas é muito engraçado, é muito legal, muito legal, agora olha aqui, aí a mulher aí, a mulher aí, e aqui na casa da minha sobrinha, minha sobrinha mora aqui, sobrinha política, ela também, é ela que vai ter a festa, ela também tem uns fantasmas ali, ó, despendurado na árvore, deixa eu dar uma ré aqui, ó, meu Deus, olha ali, tá cheio, gente, peraí, olha ali, peraí, olha o tamanho, peraí, aqui tem uma casa bem fantasiada também, bem cheia de coisa, olha, cheia de tesaróias, gente, olha aí, andando pra ver alguma coisa, olha lá em cima, olha aqui, olha, o quintal, tudo bem fantasiado, tudo bem decorado de, de Halloween, olha, olha uma bruxa aí, ó, uma bruxa caveira, mas, é, muitas casas aqui, gente, muitas casas fantasia mesmo, esses aqui só tem uns espantalhos, vou virar aqui, alguns fantasmas, eu estou virando, vou voltar ali pra mostrar só, os fantasmas, os fantasmas, pendurado na árvore, mas, é, lembra-se, gente, que eu vou vir, de noite pra, não hoje a noite, sábado a noite, pra, gravar, de noite, porque tem uns efeitos melhores, tem luzes, tudo, entendeu? agora eu vou dar uma ré aqui, tô dando uma ré, porque eu já gosto de parar de ré, pra sair logo, tem até uma aranha ali, na caixa de correio, da minha sobrinha, eu gosto de parar aqui assim, pra, ficar na sombra, olha, olha, os fantasmas, de pendurado na árvore, olha, que a minha sobrinha mora aqui, muito legal, né, gente? Então, sábado, eu vou voltar aqui, pra poder gravar, quando tem luzes, quando tá mais a noitezinha, aí, dá pra ver, é legal, entendeu? Tchau, gente, beijos!